É isso aí compadre PC Vamos cantar? Vamos cantar, vamos trazer uma dupla bonita que canta bonito Que veio lá de Tumbiara Enriqueceu o programa Coração Sertanejo A alegria tá vindo lá do estado de Goiás com Luciana e Camila E quando digo que tenho que ir embora Meu amor chora, meu amor chora Chora me abraça me dizendo não demora Meu amor chora, meu amor chora Sempre que chego é paixão e alegria É só festa o nosso dia, é amor a noite inteira É só carinho marcado com tatuagem Mas se vou seguir viagem já começa a choradeira E quando digo que tenho que ir embora Meu amor chora, meu amor chora Chora me abraça me dizendo não demora Meu amor chora, meu amor chora E quando digo que tenho que ir embora Meu amor chora, meu amor chora Chora me abraça me dizendo não demora Meu amor chora, meu amor chora Amor distante é saudade matadeira Isso não é brincadeira Coração no peito implora Só mais um pouco, deixa o tempo ir passando Meu amor chora, meu amor chora Chora mais que uma viola E quando eu digo que tenho que ir embora Meu amor chora, meu amor chora Chora me abraça me dizendo não demora Meu amor chora, meu amor chora E quando digo que tenho que ir embora E quando digo que tenho que ir embora Meu amor chora, meu amor chora Chora me abraça me dizendo não demora Meu amor chora, meu amor chora Oh, alegria Meu amor chora O meu também chora Quando eu digo que vou embora Meu amor chora Isso O seu chora também Mas agora não estou chorando não, estou rindo Ah não Isso é uma beleza Eu estava rindo do Bonelo e falou que você estava fumaçando Depois de tanto marmanjo que passou por aqui Agora duas moças bonitas Cantando bonito desse jeito Vem duas princesas de Itumbiara Tá doido Nossa senhora Bom dia Bom dia Luciana Bom dia Bom dia Arimateia Bom dia PC Pra nós é uma satisfação grande recebê-las aqui Bom dia Camila Bom dia Arimateia Bom dia PC Prazer é nosso de estar aqui nesse programa com tanta audiência Lá de Itumbiara E mostrar um pouquinho da nossa dupla Luciana e Camila Diretamente de Itumbiara, Goiás Isso Vamos movimentar essa terra maravilhosa Que é Itumbiara, Goiás Agradecer nosso amigo Luiz Cardoso Que é empresário da dupla Primeira vez que vocês estão vindo aqui pelo Triângulo Mineiro? Nada gente Vem no programa do Arimateia Já tiveram no sertão em festa Já tiveram aquela festa Já passando no Arimateia Sertão em festa e coração sertanejo É mais ou menos irmãos É o mesmo caminho Passou no sertão em festa Tem que passar no coração sertanejo No mesmo triêno Bom demais A gente teve a sorte Tá divulgando O pessoal de Itumbiara Tá acessando o site do Arimateia E agora vai acessar também Pra ver o programa do coração sertanejo www.programacoracão-sertanejo.com.br Tá aí ó No rodapé pra você anotar E o nosso é www.lucianaecamila.com.br Isso Pô chique Baixar nossas músicas Isso é o que eu acho mais engraçado Que duas meninas novas bonitas E canta modão Canta modão Isso aí Vocês vão cantar modão pra nós hoje não? Vamos cantar também Vamos cantar a moda nossa Tem que cantar a menina uma né Menina uma né Vamos cantar sim Eu quero dedicar essa moda bonita demais Né que a Luciana e a Camila Acabou de cantar aqui ó Laputon Da Extintom Extintores Abração pra você compadre Estamos esperando você por aqui viu É isso aí compadre Tom Um abraço Vamos cantar? Vamos de moda né Só se for agora Vamos cantar mais né É isso aí Luciana e Camila Direto de Itumbiara Pra você do coração Mente tão bem Que parecia verdade Tudo que me falava E ainda estou te amando Mente tão bem Que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas é uma torre de papel Mente tão bem Mente tão bem Eu planejei contigo uma vida inteira Queria te dar o sol e a primavera Mas você brincou comigo com o que eu sonhava Eu te dava tudo Você não dava nada Não me dava nada Não me dava nada Agora siga seu caminho e pare com esse jogo Você mentia na minha cara e eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada que não enxergava Tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa Eu disse eu te amo Eu disse eu te amo Você disse eu quero Construir contigo uma vida inteira Prometo te amar Te dar meu paraíso Mente tão bem Mente tão bem Que parecia verdade Tudo que me falava E ainda estou te amando Mente tão bem Que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas é uma torre de papel Mente tão bem Eu te planejei contigo uma vida inteira Queria te dar o sol e a primavera Mas você brincou comigo com o que eu sonhava Eu te dava tudo Você não dava nada Não me dava nada Agora siga seu caminho e pare com esse jogo Você mentia na minha cara e eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada que não enxergava Tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa Eu disse eu te amo Você disse eu quero Construir contigo uma vida inteira Prometo te amar Te dar meu paraíso Mente tão bem Que parecia verdade Tudo que me falava E ainda estou te amando Mente tão bem Que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas é uma torre de papel Mente tão bem Mente tão bem Mente tão bem Direto pra fazenda do cumpadre Amil Fazer aquela gravação Comer aquele churrasco Aquela boia gostosa É muita alegria É muita alegria Quer mais que precisa na vida? Quer mais Pra acabar de completar Ainda vem duas princesas lá Lá de tudo E era pra enriquecer o coração Pra cortar pra nós Cheio que chora Prêmio foi a gente receber Eu vim conhecer sua fazenda Sua esposa Todo mundo aqui Comendo um churrascão Que você matou uma vaca hoje Todo mundo está comendo aqui Estou muito feliz E a Luciana e a Camila Estão com um CD bonito demais Você pode adquirir O endereço está aí No seu rodapé Pra você anotar e conferir Isso mesmo Tem no site pra baixar As músicas do nosso CD Pode baixar Pode fazer uma festa lá É www.lucianaecamila.com.br Pessoal pode baixar o nosso CD lá Bom demais da conta Ouvi Eu estou capreentando Com meus botões Estou preocupado aqui Com a barriga né Vou ler na panela Pra ver o que está breboiando Daqui um golinho Não está de volta